Oi gente da página Karine Pessan, sejam todos bem vindos! Antes de tudo, não deixe de deixar seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim, o nosso look de hoje é um look da linha Shein Moth. Olha gente que lindo, olha a elegância desse vestido, tô com o cintinho da Romy para dar uma modelada, tá vendo gente? Olha que fica lindo no corpo e o meu sapato, deixa eu ver, é preto! Também da linha da Shein gente, o que vocês acham? Tá legal? O vestido da Moth, linha premium, o sapatinho preto, com o cinto preto para dar aquele tchan e a elegância dessa roupa também né gente? Olha só o jeito que é o ombro, eu achei muito elegante e eu gosto de estar postando aqui para vocês e ali vocês estão vendo por trás Virou! Oi gente, tudo bem? Estou de cabelo preso por causa da elegância da roupa e aqui, a parte daí para vocês verem O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e muito obrigada por tudo gente! Menina, hoje o tempo aqui tá meio assim, não sabe se vai ficar calor, não sabe se vai ficar frio Mas assim mesmo eu tô gravando no ar condicionado, porque vocês sabem muito bem como é que é as coisas né? Como é que é tudo, é puxado né? Eu gravo muitos vídeos né? Então deixo sempre vídeos perfeitos, o máximo que eu posso, mas não edito nenhum né gente? Vai da forma que tem que ser, sabe? Então eu espero muito que esteja agradando vocês, eu quero agradecer todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos A turma que deixa aí as horas rodando né gente? Que legal! Que deixa as horas aí rodando, rodando aí sempre com muito carinho né? Que legal, muito obrigado! Isso vai ajudando eu conseguir ir juntando para monetizar o canal que ainda falta muitas horas gente Então eu peço, por favor, deixa rodando todos os vídeos tá? Para a gente monetizar aqui, para poder ter aí uma renda e trazer também coisas mais profissionais Coisas mais bonitas para vocês tá? Eu peço de coração mesmo e agradeço o carinho de cada um de vocês, sabe? De verdade gente, eu fico muito feliz e gosto de dar um coraçãozinho para vocês E às vezes né gente responder, muito obrigado por tudo gente, de verdade Que o coração de vocês sempre esteja sempre abençoado Desejo para vocês tudo de mais lindo e amanhã estaremos de volta Mas antes de sair do vídeo, ó, tem um vídeo aqui e outro aqui Estão vendo aqui? Se inscreve e deixa aqui, se inscreve aqui tá gente? Beijo, até amanhã!